Fala galera, rádio 100% Jogos de Sinuca Baianinho de Mauá vs Eduardo Pedambuquinho, super jogo de Paruimpa Enca partida em andamento Chega espocando o like, quem passar estará na próxima fase do torneio Oferecimento biscoitos papaguara, bolacha de mutu e chumbada artigos para pesca Tamo junto e misturado Sinuca ali bem pequena né pessoal Pequena e o Marfaldão, meu enxergado Vaguidão E o Manuel de Cipó de Sinuca um arte, entendeu? Os três matacolados aí da filmação Se foco o like Branca de Pernambuquinho Já desceu ali a bola do Baianinho Acho que tentou matar ali descolando o Baianinho Oferecimento biscoitos papaguara Abraço meu amigo Ed Papaguara E Marcão da Chumbada Chumbada, artigos para pesca E a bola do Baianinho Comente! Comente! Cala caminha! O que é isso? O Cristo, Cristo. 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 O Cristo, Cristo.